O SUS é o principal instrumento que o Brasil tem, que o governo tem, o poder executivo, que a sociedade tem, para enfrentar a pandemia. O SUS vem sendo desfinanciado, perdeu 20 bilhões nos últimos 2, 3 anos. O assentamento previsto para 2020 era menor, 9 bilhões do que o de 2019. Agora, com a declaração da calamidade pública, em tese, isso pode ser superado. Já veio mais 7 bilhões para o SUS, mas ainda é insuficiente. E nós estamos pagando o preço disso, o preço desse descaso com o SUS, com a política pública, com as políticas públicas em geral, no caso da saúde. Então, essa política muito radical de ajuste fiscal prejudicou a educação, a ciência e tecnologia, a pesquisa, está prejudicando também o SUS. Corte de bolsas, desativação de equipes de investigação. O SUS perdeu pessoal, perdeu na atenção primária, em hospitais. A gente tem mais ou menos 30. Estamos tentando lutar contra isso agora, recuperar em dois meses o tempo perdido. Mas o SUS perdeu 30% dos leitos, com esse ajuste financeiro também na saúde, em função do teto de gastos. O financiamento já era difícil há 4, 5 anos atrás. A gente considera que o Brasil tem um subfinanciamento. A gente gasta 3,6% do produto interno bruto com o SUS. Os outros países, Portugal, Espanha, gastam 8%, 9%. A Inglaterra, Reino Unido, 10%. Ou seja, a gente já tinha um financiamento inadequado. E 80% da população somente tem o SUS. E na epidemia, todo mundo depende do SUS mais ainda. Não só os 80%, como a população inteira. Uma parte da população brasileira se mobilizou pelo SUS. Eu lamentava, por exemplo, os sindicatos organizados, os servidores públicos. O pessoal sempre preferia lutar por convênio privado nos acordos coletivos do que fazer a defesa do SUS, ao contrário da tradição do Reino Unido, da Itália, da Espanha. E o SUS passava assim como um certo pair, um certo silêncio. As pessoas falam, eu fui operado de câncer, eu tratei de câncer no Hospital das Clínicas da Unicamp. Eu fiz uma cirurgia de apêndice no Hospital Municipal. Eu fui no postinho da prefeitura. Então, o SUS ficou meio que diluído no Brasil por essa fragmentação. E a gente tem até, o povo, a população, tem dificuldade de identificar. E, portanto, é defender o SUS. Mas o SUS sobreviveu nesses 30 anos, 32 anos. Existe, ele é um grande sistema. Tem muitas dificuldades. Eu espero que a sociedade brasileira seja mais proativa na defesa do direito à saúde, do SUS. Como também no enfrentamento da desigualdade, a gente não falou nisso, né? Mas enfrentar a epidemia no Brasil tem um adicional, que é a desigualdade. Nós temos dificuldade de recurso, não temos trilhões de doses que os Estados Unidos têm emergencialmente. Lá você tem que pagar para todo mundo, porque as pessoas não têm direito a maior parte da população. Lá não tem seguro privado, não garante a terapia intensiva. Então, o governo está tendo que pagar. Está tendo que pagar os testes lá, porque são caríssimos, os testes são caros. Eles tiveram um problema de testagem, porque cada um tinha que pagar seu teste. Então, eu espero que a população valorize essa coisa da ciência, a tecnologia está claríssimo o papel nessa epidemia, da universidade, da educação pública, da escola, da transparência, da democracia. Tomara que o povo brasileiro fique mais atento à defesa dos direitos e da democracia. Eu tenho uma visão otimista, que acho que a maior parte da população brasileira está reconhecendo a importância de ter o direito universal à saúde, ter um sistema único de saúde, não só para os 80% que não têm convênio privado, mas para todos nós. A epidemia, todo mundo depende do SUS, não só os 80%. Então, eu tenho uma visão positiva sobre o futuro do SUS e da política pública de saúde.